Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, estamos de volta, a família está aqui toda reunida, vamos fazer um passeio, eu para quem não nos conhece, a Nath, o Dico, a Rafa e o novo membro da família William, que estão todos ali atrás também, estamos indo aqui, fomos convidados para ir numa casa de uma família, onde a gente teve o prazer de poder ajudar eles aqui para essa mudança aqui para a Espanha, fizemos um trabalho muito bacana, eles estão bem felizes aqui, mudaram há pouco tempo também, então vamos almoçar com eles hoje, depois também vamos numa outra família que nos convidaram aí para a gente comer um bolinho à tarde, então nada melhor do que nós falarmos no nosso assunto de hoje que é sobre emigrar com os filhos aqui para a Espanha, que foi com certeza uma das minhas maiores preocupações, maiores pesquisas que eu fiz e que também é uma das top 10 das perguntas que mais me fazem aqui no nosso canal, ou seja, pelo canal, ou seja, pelo Instagram, então vamos falar um pouquinho hoje, se liga aí, fica ligadinho aí, que nós vamos falar bastante sobre isso, tá bom? vamos lá, roda o VT vamos lá, roda o VT tô aqui na casa então, nessa nossa amiga, nessa nossa família, eles não querem aparecer muito, tá? Mas vamos lá para o vídeo de hoje, nós sabemos gente que quando a gente muda de um país, né? que envolve crianças, a preocupação sempre aumenta e como eu falei antes, essa realmente foi uma das maiores preocupações, né? mas eu já adianto para vocês que se esse é uma das preocupações de vocês, fiquem bem tranquilos porque foi muito calmo para quem nos conhece sabe, nós viemos aqui para a Espanha, então nós viemos morar no ano passado e a Rafinha tinha dois anos e meio e agora de volta à Espanha nós temos o William, que tem seis meses, né? Tão uns dois filhotes meninos aqui e eu vou falar para vocês uma das vantagens, que é um pouquinho mais fácil que, por exemplo, só vendo nossos pequenos crescendo aqui com liberdade, uma educação de qualidade eu já adianto que estão entre os principais fatores positivos da mudança de país eu vou iniciar falando para vocês um pouco sobre a educação, vou passar bem rápido aqui onde a educação ela é gratuita, é de qualidade, as escolas preparam bem as crianças desde pequenas existe uma grande diferença entre a aprendizagem na Espanha e no Brasil, infelizmente aqui eles investem muito nas escolas, nos professores, nos alunos, pois sabem que é daí, né gente? que vai surgir o futuro do país a escola que a Rafinha estuda, por exemplo, ela é bilingüe, ela é uma escola pública e ela já vem toda semana com novidades aqui, claro, tanto no espanhol, que é novidade para ela quanto no inglês aqui existem basicamente três modelos de escolas públicas, consertadas e particulares a educação aqui, ela é obrigatória e gratuita entre os seis e os dezesseis anos, no entanto há diferentes tipos de escolas na Espanha e também diferentes idiomas no país entre as aulas podemos ser em espanhol e também na língua falada em determinada região as fases escolares são o primeiro ciclo de educação infantil, que vão de 0 a 3 anos de idade não é financiado pelo Estado, sendo assim tem um valor a pagar por mês por uma jornada de, acho que é 8 horas, com direito à alimentação o segundo ciclo, que se estende dos 3 aos 6 anos de idade, ele é totalmente financiado pelo Estado e gratuito para todos os alunos, sejam espanhóis ou não, que é a primeira parte que a Rafinha está fazendo entretanto há custos extras como alimentação, se for deixá-la no comedor, que eles chamam assim, que é o almoço na escola então tem esse custo e um custo de material escolar para o ano todo, mas é um custo bem em conta a educação primária, que vai dos 6 aos 12 anos de idade, é obrigatória e gratuita para todos os alunos inclusive os estrangeiros que vivem no país e também há despesas extras como material escolar, passeios e alimentação gente, só um minutinho, vou mostrar uma coisa ali para vocês, uma torta que essa nossa amiga brasileira fez aqui eu preciso ver antes que eles comam tudo, então eu preciso ir lá comer um pouquinho, tá? vamos lá comigo para a gente ver vamos ver aqui a torta, olha que bonita a torta é de maçã, mãe Nath de maçã e o que que é esse aqui? sorvete sorvete para ti, Rafa o cavaleiro esse cara Henry, dá um oi para o YouTube oi oi cadê? cadê a nossa picoruxa? hã? Jody essa é a Isabelle esse é o nosso filho o William cadê a da mamãe? esse é o papi esse é o papi oi 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 sai normalmente às 5 horas da tarde os alunos podem almoçar na escola ou então ao terminarem a primeira jornada do dia são liberados para fazer a refeição em casa e depois voltarem para seguir com as suas aulas a Rafa a Rafa inicia então às 9 horas e buscamos ela por enquanto às 2 horas da tarde as aulas também, outra coisa que tem, eles iniciam o semestre em setembro e terminam no final de junho falando agora para vocês um pouquinho sobre a segurança que é outro fator que influenciou bastante a nossa vida e que é onde as crianças também aqui adquirem uma autonomia muito rapidamente e podem caminhar sozinhas com bastante segurança pela rua sentimos muita diferença aqui pois a rotina que nós tínhamos lá no Brasil era de casa para escola e da escola para casa e aqui por exemplo que a gente vê assim que ninguém sai armado na rua assim eu sei que a minha filha pode confiar na polícia e caminhar tranquilamente sem medo claro quando ela for um pouco maior já com medo de ser assaltado ou abordada por algum desconhecido claro que sempre né a gente não pode dar sorte também para o azar né e outro ponto positivo é o custo de vida aqui no país são vários fatores que influenciam também o custo de vida aqui na Espanha desde a cidade até o número de pessoas na família passando ainda pelo padrão de vida, depende do seu padrão de vida estabelecido né tem muita gente que fala que morar com filhos na Espanha é claro, caro, mas isso depende do estilo de vida e do orçamento de cada um já a qualidade aqui da saúde pública na Espanha também é muito superior à do Brasil inclusive aqui alguns tratamentos de dentes como obturação são gratuitos até os 15 ou 16 anos de idade então tudo isso foi muito relevante além disso nós não pagamos médico tá, a saúde é gratuita e os especialistas são muito bons então a conclusão é de que é muito mais fácil manter um filho aqui e oferecer para ele uma vida com qualidade do que se compararmos com o Brasil e deixando bem claro que eu amo meu Brasil tá, adoro, infelizmente isso que falam nós não conseguiremos ter por lá por enquanto, esperamos talvez no futuro, tendo uma esperança, isso possa acontecer, mas por enquanto não e vamos lá, vamos lá! e aí e aí e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal